Salve investidores, bora falar hoje do décimo primeiro episódio da nossa série Olhando para a Carteira dos Inscritos, pessoal, mais conhecida na internet como Netflix das Carteiras. Mas lembrando, não recomendamos venda nem compra de ativos, né? Este vídeo tem caráter somente educativo, tá bom? Sempre pra gente obter conhecimentos, sempre respeitando que cada pessoa tem sua própria estratégia, não podemos esquecer disso aqui. E o objetivo desse vídeo é trocar informações, tá bom? Mas antes disso, eu peço aquela sua colaboração, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações. Não deixe de comentar aqui, né? Até pra poder incentivar o nosso inscrito que aceitou trazer a carteira dele para o nosso vídeo de hoje. Então, bora lá pro nosso vídeo de hoje. E a carteira do nosso inscrito em destaque hoje é do nosso amigo Sidney Souza. Muito obrigado, meu amigo. Vou deixar trazer a sua carteira aqui pro nosso vídeo de hoje. Ele explica aqui que tem 27 anos de idade e ele fala aqui que agora que começou a ficar com a carteira de renda, pois a idade está chegando. Não quero ficar dependendo somente do governo, certíssimo, Sidney. Mas eu tenho que ressaltar que ele está muito novo ainda, né, pessoal? Tem muito tempo, muita estrada ainda de investimentos pela frente. E outro ponto muito interessante é que ele fala aqui que trabalha como balconista de uma padaria, faço um extra nessa padaria como padeiro, ganho um salário em torno de 2.300 reais e consigo investir 1.200 por mês. Primeira coisa, pessoal, ele está fazendo uma coisa muito interessante aqui. Consegue aumentar a renda dele com trabalho extra, né? O que é muito interessante para os investimentos, né? Você acaba turbinando com uma renda extra nos seus investimentos. É muito legal isso. E ele também consegue investir muito acima da média, né? 1.200 reais. E ele fala mais aqui que o braço direito do patrão, né, provavelmente o dono da padaria, entra às 5 horas da manhã, prepara toda a padaria para ser aberta às 6 da manhã, né? E aqui a gente tem que parar um pouquinho para conversar também, porque muitas vezes a gente chega numa padaria, né, tem aquele pão quentinho, a gente vai lá, compra, leva para casa, mas a gente não imagina que tem todo um trabalho por trás, todo um profissional que muitas vezes acorda às 4 horas da manhã. A gente não tem essa noção, mas é a realidade de muita gente. E outro ponto interessante, né, não para por aí, é o que ele diz aqui, quando faz a folga do padeiro como extra, entra às 18 e saio no outro dia às 6 da manhã, né? Ou seja, o Sidney está ali na batalha mesmo, pessoal. Ele decidiu trabalhar, fazer extra e investir. E ele está tentando fazer com que o dinheiro dele trabalhe para ele, né? Traga uma renda extra no final das contas. E aqui embaixo ele diz, com muitos investidores iniciantes, o objetivo dele é chegar nos 100 mil reais investidos. É realmente um objetivo de todo investidor que está iniciando na Bolsa. Dos 100k para frente, né? As coisas parecem que vão acelerando. Você vai recebendo cada vez mais dividendos, que vai ajudando muito na sua jornada de investimentos. E é claro, focado em uma renda mensal. É justamente isso que a gente está falando. Ele está bem focado em trabalhar, fazer hora extra, correr atrás. Ele está pensando aqui nos investimentos a longuíssimo prazo, né? Olhando previdência, olhando a aposentadoria lá na frente da vida dele, né? Que é muito importante. Cara, eu estou extremamente feliz em fazer um vídeo aqui sobre a carteira do Sidney. A gente já conversou lá no Instagram. Convido a todos aí, pessoal. Bora lá ver a carteira do Sidney Souza. E chegamos aqui na carteira do nosso amigo Sidney Souza. Olha só que legal, pessoal. O Sidney tem aplicado 70.886 reais, né? E o saldo bruto dele é 77.594 reais. Isso significa que ele está com uma rentabilidade positiva em 9,46%. Cara, que rentabilidade, né? Olha aqui, ele começou a investir lá em fevereiro de 2019, pessoal. O Sidney já está investindo aí há um bom tempo, né? Olha só que interessante. Ele começou aqui com cerca de 422 reais. E é muito legal isso, né? Porque ele passou provavelmente por grandes quedas na Bolsa de Valores. Inclusive na pandemia, né? E não desistiu. Continuou investindo. Resultado hoje, né? Um grande ganho de capital, né? Uma variação positiva. Muito interessante. Como você persistir, né? Ser resiliente funciona na Bolsa de Valores, não é verdade? Olhando aqui para o lado, pessoal. Ele tem 76%, 76,53% em ações. 22,61% em fundos. Aí a gente tem que ver que fundos são esses aqui. Pode ser uma reserva de oportunidade. Tem aqui 0,86% em criptomoedas. Descendo aqui mais um pouquinho, já dá para notar que ele está com uma rentabilidade fantástica em todos os ativos que ele tem na carteira. Vejam, 10% nas ações. 12,39% em criptomoedas. E 7,51% nos fundos que ele tem. E dá para ver também que ele tem uma carteira mais enxuta, né? Um volume maior investido e com poucos ativos dentro da carteira. Somente 7 ações. Vamos dar uma olhada aqui. Veio bem a calhar a carteira dele porque hoje a gente vive um momento de quedas na Bolsa de Valores. E muita gente se assusta. Mas vejam a carteira de uma pessoa persistiu nas quedas. Olha os preços médios que ele tem hoje. Banco do Brasil, olha o preço médio dele. R$19,95. BB Seguridade, olha o preço dele. R$29,33. Isso aqui prova para a gente que você continuar todos os meses aportando, aproveitando as quedas, né? Você vai ter uma rentabilidade muito boa lá na frente. Ele consegue ter uma carteira também enxuta, poucos ativos. Consegue ter um maior controle desses ativos. E consegue diversificar. Porque ele tem aqui, ó, bancos, né? Banco do Brasil. Também tem a Itaúsa, que é uma hold, setor financeiro. Ela investe em outras empresas. Mas a empresa que traz mais lucro para ela é o Banco Itaú. Boa parte dos dividendos que ela recebe do Banco Itaú remunera os seus acionistas em dividendos. Então, basicamente, ele também investe aqui no Banco Itaú, né? Que é um excelente banco, né? Um bancão. Tem transmissão de energia elétrica, que é a TRPL4, que ele também comprou a um ótimo preço. E a Taesa tem seguradoras, BB Seguridade e também a Caixa Seguridade. E tem uma empresa que é mais geração de energia elétrica e é considerada por muitos uma das melhores empresas da Bolsa de Valores. A Engie. Muita gente tenta comprar a Engie e não consegue porque ela sempre se mantém ali num patamar de preço muito elevado, né? Empresas boas têm bons preços, né? Pessoal, aí a gente pode falar um pouquinho aqui da Itaúsa, que é a única empresa que ele tá com uma rentabilidade negativa aqui, quase 5%. Na minha opinião, ele comprou a Itaúsa um pouquinho mais cara do que deveria, tá? Mas, por outro lado, a Itaúsa tem boas perspectivas de pagamento de dividendos para esse ano. Só dar uma olhadinha aqui rápida nos resultados da Itaúsa, né? Nesse primeiro trimestre de 2024, ela teve um bom lucro líquido, né? 3.6 bi. E foi 38% maior do que o primeiro tri de 2023, o resultado mais anualizado. Outro ponto também muito interessante é o seu cronograma de amortização, né? Ela tem aqui, ó, 3.7 bi de caixa. Aí, quando a gente olha para os próximos anos, 2024 até 2027, ela não tem muito o que amortizar, né? O que pagar de dívidas, né? Então, um intervalo aqui muito tranquilo para a Itaúsa, ela só vai começar a pagar dívida, né? Pensar em amortização a partir aqui de 2028. Então, você vê que a Itaúsa, ela vinha pagando poucos dividendos, né? Em 2021, 2022, mesmo porque o Itaú vinha pagando poucos dividendos. Porque o Itaú, nos últimos anos, mudou o seu payout, né? Aumentou o seu payout e, com isso, a Itaúsa também começou a pagar mais dividendos para os seus acionistas. Sem contar que os próprios executivos do Banco Itaú já anunciaram que podem pagar um dividendo extraordinário dentro desse ano de 2024 ou até mesmo no início de 2025, o que poderia ajudar muito, né? Aumentar aí, mais ou menos, em 3% o dividend yield da Itaúsa, que recebe esses dividendos e repassa para os seus acionistas. Outra empresa que a gente fala aqui é a Taesa, né? A gente sabe, já falou várias vezes aqui no canal, que os dividendos da Taesa vão cair nesse ano de 2024. Os executivos da empresa já falaram que mudaram a sua política, passaram a pagar 75% do lucro líquido regulatório. O mercado vai começar a bater nas cotações da empresa, não tem para onde correr. Deve ficar em torno de 5% a 6% dentro desse ano de 2024. São aí minhas projeções, né? Inclusive, isso está lá na nossa planilha de membros do canal, pessoal. Então, se você não é, considere ser membro do canal, né? O nosso projeto, Membro Vamos Juntos, é onde a gente vai caminhar junto nessa jornada de investimentos, tá bom? E outra empresa que a gente vai falar aqui também pode reduzir os dividendos para esse ano de 2024 é a Engie, pessoal. Já foi falado que esse ano de 2024 será um ano de muitos investimentos para a empresa. E aqui, pessoal, a gente tem uma noção bem clara quanto a isso, porque a Engie promete fazer um grande investimento, cerca de 9,5 bilhões. Com isso, ela deve manter o seu payout na casa de 55% para 2024. E o dividendo deve ficar em torno de 5% a 6%. Inclusive, a Engie apresentou o seu resultado do primeiro TRI de 2024. Muita gente passou o olho rápido no resultado e achou que a Engie teve um belo resultado, né? 90% maior do que o ano anterior. Mas esqueceram de ver um detalhe, que foi isso aqui, ó. Lucro líquido ajustado, onde a gente tira os efeitos não recorrentes. Porque a Engie vendeu parte de uma companhia chamada TAG, né? E esse dinheiro entrou no caixa da companhia, né? Ela vendeu aqui cerca de 15%. Se tirar o dinheiro dessa venda, o resultado da Engie já não foi tão bom assim. O resultado da Engie caiu aí 10,1% de 2023 para 2024. E ainda temos aqui a TRPL4, né, pessoal? Que a TRPL4 subiu muito em uns dias atrás. Depois caiu muito também. Mas continua ainda acima no preço que eu gostaria de pagar pela empresa. E o que a empresa geralmente vem fazendo nos últimos anos é anunciando dividendos em dezembro. Então, provavelmente em dezembro de 2024 ela vai anunciar seus dividendos para fazer o pagamento agora só em 2025. E aí, pessoal, a bolsa vem caindo, né? Como um todo, então, algumas oportunidades, algumas janelas de oportunidade se abrindo, né? É o caso aqui do Banco do Brasil, do meu ponto de vista. BB Seguridade também. Caixa Seguridade vem caindo bastante nos últimos dias. E aí tem um ponto interessante aqui, né? Porque ele comprou algumas empresas com preço muito abaixo das cotações atuais, né? É o caso aqui do Banco do Brasil, BB Seguridade. Mas isso não significa dizer que essas empresas hoje não estejam em boas oportunidades de compra. Bom, se a gente for pensar aqui usando o exemplo do Banco do Brasil, de 2016, 2019 para cá, o banco praticamente dobrou o seu lucro. Então, é normal que as cotações acompanhem os lucros, né? Então, fiquem mais caras mesmo naturalmente. Você não pode ficar extremamente ancorado àquele bom preço que você comprou há muitos anos atrás, né? Senão você acaba não comprando a empresa nunca mais. Tem que pensar nisso, né? Tem que sempre ir avaliando cada caso. Mas, de uma forma geral, eu gostei muito da carteira de ações que ele tem. Quanto os ativos também, que são previdenciários, bons pagadores de dividendos. Gostei muito. E ele tem aqui criptomoeda na carteira dele. É uma rentabilidade muito boa também. Valor aplicado aqui bem baixo, né? 663 reais. É Bitcoin, né? Que é a maior posição dele. Tem BNB aqui. E ele também entrou num momento muito oportuno. Comprou muito bem essas criptomoedas. Já nos fundos de investimento, dá pra ver aqui que ele tem o Trended FIX. É que é um fundo que eu uso, geralmente, pra minha reserva de oportunidade. Zero taxa de administração. Liquidez é D mais zero. Ou seja, na hora que você quiser retirar, você pode retirar sem problema nenhum. E o legal desse fundo aqui, né? Pelo menos dentro da corretora que eu uso, você pode investir a partir de 100 reais. Então, é muito interessante. Não sei se ele usa esses dois fundos aqui, que tem uma característica muito parecida, parecida para os seus investimentos de renda fixa, ou se ele usa isso aqui pensando numa reserva de oportunidade, né? Quando aparecem boas oportunidades aqui nas ações, ele tira rapidamente daqui e investe lá nas ações. Porque esses fundos de investimento aqui têm essa característica. São muito utilizados para a reserva de oportunidade. O Sidney pode até deixar aqui nos comentários, né? Pra gente saber melhor se realmente é um investimento dele renda fixa, ou se ele usa apenas para uma reserva de oportunidade. E por que eu estou falando isso, pessoal? Porque o momento está muito oportuno para usar uma reserva de oportunidade, né? A Bolsa vem caindo muito nos últimos dias, né? O mês de maio foi um mês muito ruim para o índice da Bolsa. Então, algumas empresas já estão começando a ficar com boas oportunidades de compra, né? Se realmente isso aqui for uma estratégia dele e ele usar esses fundos aqui como uma reserva de oportunidade, ele vai se dar muito bem, né? Porque ele tem aquilo a 17.500 reais nesses fundos. Então, se ele usar para comprar ações que estejam a bons preços, ele pode se dar muito bem. Um gráfico da carteira dele, né? Dando um banho no CDI. Está o CDI aqui nessa linha verde e a carteira dele aqui nessa linha azul. Então, há bastante tempo que ele vem aí dando um banho no CDI. Mais um ponto a ser ressaltado. Quando você investe em ações ao longo do tempo, né? As ações em bater a inflação, né? Bater o CDI, bater o IPCA, né? Então, a gente está vendo isso aqui na carteira dele. E quando a gente olha aqui o total dos ativos, né? A gente vê que a carteira dele é bem chuta, né? É bem fácil ali de você administrar, ler relatórios, entender sobre cada ativo. Porque são poucos ativos, né? Então, dá para você ter uma noção muito boa da sua carteira de investimento. Você tem um controle ali na sua mão o tempo todo. Para o segmento das ações que ele tem, a maior parte da carteira dele que está em energia elétrica, tende a ser um ponto de atenção também, né? Porque a gente já viu que algumas empresas do setor de energia elétrica da carteira dele tendem a pagar um pouco menos de dividendos dentro desse ano de referência de 2024. Depois vem Banco, tá? Dois setores muito resilientes, né? Perentes na Bolsa de Valores. Não vejo problema nenhum. Até gosto disso. Também tem um pouquinho aqui de seguradoras. Quando a gente olha aqui as ações atuais da carteira dele, a maior posição é o Banco do Brasil. Depois vem Transmissão Paulista. E depois vem Taúsa. São as três principais posições que ele tem na carteira dele, né? Que ocupam aí mais de 50% da sua carteira de investimento. Nos lançamentos, dá para ver que ele é um grande acumulador de ações, né? Só tem muita compra aqui. Eu passei aqui várias páginas, pessoal, e não achei venda. Isso significa que ele passa vários meses só comprando, comprando, comprando ações. Já entrando aqui em proventos, pessoal, olha só que interessante, né? Lá em 2019, o primeiro ano de Bolsa, ele só ganhou R$80, R$80, R$50. E aí, olha como é que os dividendos são progressivos, né? Vão aumentando a cada ano. E ele agora, em 2024, o ano basicamente está na metade. E ele já recebeu R$3.133,89 de dividendos. Ele ainda tem o resto do ano até dezembro. Provavelmente, esse número aqui vai aumentar muito. Basicamente, vai chegar aos 5, 6 mil de dividendos dentro desse ano de 2024. Imagina daqui a 5 anos, 20 anos, quanto ele não vai estar recebendo de dividendos, né? Muito interessante. Olhando aqui, rapidamente, a gente vê que teve um mês aqui muito bom. Talvez tenha sido o recorde da carteira dele. Ele recebeu R$888,00 no mês de abril, né? Depois caiu um pouquinho aqui no mês de maio, para R$309,00. Isso é perfeitamente normal com as ações. E aqui no mês 6, já tem um bom provisionamento para ele, R$391,00. Provavelmente, pelas ações que ele tem em carteira, ele deve receber um bom dividendo também lá no mês de agosto. Bom, pessoal, então, realmente não tem muita coisa para falar. O CID, né, a carteira dele está muito boa, rendimento muito bom. Ele vem numa disciplina impressionante, fazendo hora extra, trabalhando, comprando ações todos os meses, acumulando ativos. A tendência é só crescer ao longo do tempo. Mais uma vez, do parabéns ao CID pela essa jornada de investimentos dele e pelo trabalho dele também. E eu vou terminando o vídeo por aqui. Desejo a todos bons investimentos e foi! Desejo a todos bons investimentos e asções.